Dando sequência aqui, agora vamos fazer uma parte dos pratos, a sequência mid dos RETs. Já coloquei aqui o impulse, agora vamos adicionar os samples, esperar o tempo do computador. Ok, RETs. Bem curtinho. Daqui a sequência aqui, vai decorar como você mais gosta, mas o ideal é você ouvindo e montando. Poderia ser assim, ou então você poderia fazer... Pintar todas as casas e alterar a velocidade, a intensidade da nota. Criando um groove. Pintar todas as casas. deixar ele mais curtinho fazer uma pré-equalização deixar só a parte que arde no olho agora passar aqui para o próximo prato que é o open hatch esse aqui normalmente é sempre na mesma sequência que era o contratempo que é como se fosse uma panelinha de pressão vou deixar encurtar ele até o tamanho exato e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora aqui mais uma mais um prato que é a caixa o snare e aí e aí essa é que caixa essa é a equação é um pouco diferente que é a equação é um pouco diferente que é a equação é um pouco diferente mais um pouco diferente e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Esse aqui. É isso aí. Mais ou menos uma base de uma track de 130 bpm. Valeu e até.